Tira a fiquete daqui, tira a fiquete daqui Sai daqui Isso aqui é a Chiquinha, eu tô trocando o Chico Por causa disso aqui Ele vai montar, né, logo a broca Que ele fez aqui na cabeça da minha galinha, olha Aqui, ó Aqui eu tô botando própolis É muito bom pra não dar bicho E o própolis seca a ferida Isso aqui o Chico quase matou ela Se eu não tivesse visto Se tivesse deixado pra mais tarde Ela tá ardendo, isso arde Se tivesse deixado pra mais tarde Ela tinha morrido Aí eu colocando isso aqui pela segunda vez Eu já posso misturar ela com as outras galinhas Que aí o Chico vai se distrair com as outras galinhas lá E ela tem condição de se esconder Dentro do galinheiro E agora não dá mais bicho Porque o própolis forma uma segunda camada No machucado dela Isso aqui também é muito bom Vereta de anciana Não comida não, meu filho Agora a gente vai jogar ela lá junto com o da galinha Olha aqui, ó O que o Chico tava fazendo com elas, olha Parecia que eu tava pra ponta pra despenar, né Vamos soltar lá Arrumar isso aqui, ó Nós vamos organizar Deu uma esporada esse diagramado, rapaz Deu? Aham, por sorte que ele não tem ponto ainda Ele é bebê, ó A espora dele aqui Se já tivesse um rapaz adulto Como ele é um carijó gigante Ele Tinha me cortado o dedo aqui, ó Ele me atacou Peraí, Chico Não me dica não Tá bolado? Tá Perdendo a vida mansa Chico tá pesado Deve estar com uns 3 quilos Esse rapaz aqui E aí Tchau.